Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria, mais uma edição do quadro que você tanto ama. Você me responde, eu estou aqui para responder as perguntas enviadas pelos seguidores. São muitas as perguntas, a produção separou algumas delas e iremos responder. Agora, se a sua pergunta entrou ou não, fique até o final para descobrir. Vamos lá, a primeira pergunta da seguidora, a seguidora que mandou a pergunta pelo direct do Instagram. Ela mandou uma pergunta muito especial, a pergunta da seguidora Marcias F0. A Marcia disse o seguinte, eu quero fazer te chuvar, como faço? Obrigado. Bom, Marcia, é o seguinte, vamos explicar para a nossa audiência, antes de mais nada, o que é chuvar. Chuvar vem da raiz chuva, retorno, la chuva, retornar. Imagina que você está na estrada com o seu carro e você errou o caminho. Você não sabe agora para onde você tem que ir. Você olha no GPS, recalcula a rota e o retorno está próximo. Então você pega o retorno e esse retorno vai te levar para a estrada correta, para o seu objetivo, para o local que você, desde o início da sua partida, precisava chegar. Então, dentro do mundo espiritual é a mesma coisa. Muitas pessoas, no decorrer de suas vidas, acabam se dando conta que elas estão jogando a sua própria vida no lixo. Elas estão desperdiçando o seu tempo. Elas estão depositando as suas energias e seus esforços em prol de causas sem valor algum. Elas estão desperdiçando todo o potencial e toda a energia e toda a nossa vitalidade, concentrando os esforços no que é secundário e não nas verdadeiras prioridades. E quais são as nossas verdadeiras prioridades? O âmbito espiritual, os preceitos da Torá, os mandamentos divinos, o estudo, todas essas conexões que nos aproximam do Criador. E todo o universo foi criado com esse objetivo, para que nós, criaturas, possamos nos conectar com a força maior. Isso só é possível nessa existência física, por intermédio dos preceitos, das vivências, das mitzvot, dos mandamentos e do estudo, acima de tudo, porque sem o estudo, você não sabe se você está no caminho correto ou não. Sem o estudo, você não sabe o que está por detrás dos preceitos. Sem o estudo, você não vai se conhecer. Sem o estudo, você não vai ter a ciência e a clareza das leis, dos detalhes que existem por detrás de cada detalhe, de cada lei da Torá. Então, no teu caso, é Márcia, a primeira coisa a ser feita, você já fez. É a vontade de querer mudar. Igual você colocou, eu quero fazer, tio Vai, eu quero retornar. Então, o primeiro passo, você já deu. A vontade de mudar já é algo muito especial, já é algo grandioso, porque você está decidida. Agora, eu vou lhe aconselhar de que maneira você pode transformar essa vontade numa realidade. Mas antes, uma pausinha para o café. Sorria com alegria. Moro catuado, hein? Moro foi lá no chá. Coro e nem hei, óbvio moro aí. É café, Yanko? Não? Caxé? Vamos lá. Se essa vontade existe dentro do seu coração, é sinal que você está arrependida. Se você está arrependida, é sinal que você, até então, estava se comportando de uma maneira que, aos seus próprios olhos, não é uma maneira correta de se comportar. Você estava se afastando, ao invés de se aproximar do objetivo maior. Então, o primeiro passo, além da vontade de querer mudar, é se arrepender de verdade. Então, esse sentimento de arrependimento, ele deve existir. E se a pessoa, ah, eu quero fazer tchuvá, eu quero voltar, eu quero fazer uma mudança na minha vida, mas isso é da boca para fora. E dentro do seu coração não existe o remorso, não existe o arrependimento, não existe aquela sensação de, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo, essa tchuvá não é válida. Então, o arrependimento, ele é vital, ele é crucial para que a tchuvá da pessoa seja aceita. Depois do arrependimento verdadeiro, é necessário o quê? Um compromisso para com o futuro. Uma cabalá ala atid. Você se comportou de uma maneira específica até então. Você chegou na conclusão que esse comportamento é prejudicial para si mesmo. Você chegou na conclusão que esse comportamento não é compatível com as leis da Torá, não é compatível com o que Deus projetou e desenhou para que a nossa vida seja uma vida plena e repleta de realizações e de uma felicidade incondicional. Então, é necessário um compromisso com o futuro de não fazer mais tudo aquilo que você chegou na conclusão que é inapropriado e que não é compatível com a sua verdadeira essência. Então, o arrependimento é necessário e depois do arrependimento um compromisso para com o futuro de não repetir o erro, de não continuar se comportando daquela maneira. Porque de que vale uma tchuvá da boca para fora, no sentido de que eu quero, eu quero, eu quero, mas na hora da prática você continua errando, falhando e persistindo nos mesmos erros. Então, a cabala latida é muito importante para que a tchuvá da pessoa seja aceita. E por fim, e por fim, é necessário confessar, verbalizar o erro. E existe um momento na reza específico para o vidui, para Hanun, todas as manhãs, todas as rezas matinais, todas as rezas da tarde em Minha, nós, depois do Shmona Yisre, depois da Amidá, da reza, da oração silenciosa, nós confessamos os nossos erros, verbalizamos esses erros no vidui e batemos, inclusive, no nosso coração para verbalizar, para enfatizar, para que esse erro seja verbalizado entre nós e o Criador. Isso é necessário também para que a tchuvá seja concluída com êxito. Então, vamos reformular e vamos resumir para você, Márcia, que já tenha vontade de abrir uma página nova na sua vida, que já tenha vontade de se aproximar cada vez mais da verdade, que já tenha vontade no seu coração de fazer tchuvá, de pegar o seu carro, retornar e, daqui em diante, seguir uma estrada promissora rumo ao verdadeiro sucesso pessoal, profissional. Isso só é possível quando existe o equilíbrio espiritual. E a Torá, como nosso guia, igual eu sempre falo, Torá vem da linguagem Ora'a, que é a orientação, não é um livro de historinhas. Estudando a Torá, você vai receber o mapeamento necessário para que você possa absorver, entender e vivenciar. Mas, os três pontos, se arrepender de verdade, receber sobre si, não repetir os mesmos erros e verbalizar esses erros nas suas orações perante o Criador. Então, muito sucesso, Márcia, parabéns pela decisão, sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Não dá tempo de responder todas, mas tem mais perguntas chegando, mais perguntas que a produção selecionou, de nossos seguidores, que enviaram pelo direct do Instagram e todas as redes que estão aparecendo na tela. Se você ainda não me segue, comece a seguir agora, nesse exato momento. Vamos lá! L.D. Kaufman perguntou o seguinte Quando te ofendem e você não responde, ainda pode pedir para Hashem uma brachá? A pergunta é boa, a pergunta é muito boa porque realmente, no momento em que você foi humilhado, no momento em que você foi ofendido, e que a resposta naquele instante é mais doce do que o mel, e mesmo assim você se controla, você respira fundo, e não explode de raiva, e não responde, existem uma série de bênçãos e privilégios reservados para você, nos céus. Vamos começar com uma passagem que o Talmud escreveu Todo aquele que se controla e abre mão de suas vontades, naquele momento a resposta é mais doce do que o mel, igual falamos, ou seja, você quer muito, mas você se controla e não faz, e não responde, e não ofende de volta, também vão passar por cima de todos os seus erros e falhas. Você passou por cima da sua vontade? Então, lá em cima, nos céus, também você vai ser perdoado por todas as suas falhas e por todos os seus erros, ou seja, é como se fosse uma purificação, é como se fosse o dia do perdão novamente. No judaísmo existe o Yom Kippur, o dia do perdão, e nesse dia nossos pecados são perdoados, óbvio que com todas as práticas necessárias e todas as vivências corretas relacionadas a esse dia, como o jejum, como o arrependimento, todas as mitzvotas, os preceitos relacionados ao dia do Kippur. Mas é uma oportunidade que a vida está lhe concedendo? Se alguém lhe ofendeu, e você se segura e passa por cima da sua vontade e não responde novamente, maverim lo al kol katav pshav, antes de mais nada, passam por cima também dos seus erros e de suas falhas, você está zerado naquele momento. Por isso que, inclusive, esse é um momento apropriado para você fazer uma oração, esse é um momento apropriado para você pedir por alguém que você tanto ama, esse é um momento apropriado até para você abençoar outra pessoa, porque não tem bênção mais poderosa do que a bênção daquele que não possui pecados, e naquele instante os seus pecados foram zerados. Outra passagem muito forte relacionada a esse tema que você levantou é o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, o gigante, o gênio da cidade de Vilna, um dos maiores sábios da história do povo de Israel, ele escreve o seguinte, Naquele instante ele adquire para si uma luz reservada, que nem mesmo um anjo e qualquer ser celestial pode ter acesso a essa luz que está reservada para aquele que para aquele que silencia-se e não responde, não revida, e não contra-argumenta em um momento de discussão. Naquele momento você está trazendo para si próprio muitas braxotes, muitas bênçãos, e uma luz especial que nem um anjo e nem um outro ser celestial pode ter acesso. Ela está reservada para aqueles que adquiriram o autocontrole e não se descontrolam emocionalmente e não explodem de raiva. E mais uma passagem relacionada a esse tema tão importante que você levantou, é o que está escrito também no Talmud. Disse o grande Rabino Ilay, o mundo se sustenta em mérito daqueles que engolem as suas palavras num momento de discussão. Xenemar, como está escrito, Ou seja, a terra está apoiada em mérito daqueles que aquele que mesmo a raiz, aquele que engole as suas palavras no momento de discussão. Então vejam só vocês, é uma oportunidade gigantesca no momento de discussão, no momento em que você está sendo humilhado, no momento em que alguém está querendo te colocar para baixo, no momento em que alguém está querendo te tirar do sério, use isso ao seu favor. Não existe presente mais precioso do que você naquele momento se silenciar, se controlar, respirar fundo e ter acesso a toda essa luz e ter acesso a todas essas bênçãos e ter acesso a todo esse mérito. porque muitos vão responder. Porque não existe prazer mais tentador do que você colocar aquela pessoa no seu lugar, do que você ofendê-la de volta, do que você falar umas verdades para ela. Mas não é isso que Deus quer de nós. Nós viemos para o mundo para aperfeiçoarmos o nosso caráter, para lapidarmos as nossas virtudes, para que possamos chegar no final das nossas vidas muito melhor do que iniciamos elas. Então, aproveitem esse momento porque é um momento de muita purificação, é um momento onde você pode adquirir para si muitas brajotas, muitas bênçãos, inclusive, como você está zerado naquele instante, você passou por cima da sua vontade, lá em cima também vão passar por cima dos seus erros, das suas falhas, e mesmo se você não merece, dali em diante você vai passar a merecer. Aproveitem essa informação e usem ela com sabedoria. Mais uma pergunta aqui do seguidor Rodrigo. Rabino, vocês acreditam em inferno? Bom, depende. Os casados, sim. Corta essa aqui, né, cara? Corta. Vai. Agora a pergunta, assim, do Rodrigo. Ele pergunta, fale mais sobre o casamento judaico. Eu vi que recentemente você casou alguns alunos. Bom, vejam bem. O casamento judaico. Primeira coisa, o preceito do casamento é sagrado. Está escrito na Torá, claramente, que o homem ou a mulher não serão completos nessa existência física se eles não casarem. Ou seja, o casamento é a união de uma alma só que desceu para o mundo, se dividiu em duas partes e agora essas duas partes estão se reencontrando na Rupá, no altar, dentro da cultura judaica, a Rupá é o altar do casamento e voltando e regressando e se transformando novamente em uma entidade só. Então, o casamento dentro do judaísmo é algo sagrado. por algumas razões. A Agmará fala também que uma pessoa que não é casada ela não vai conseguir atingir os níveis espirituais exigidos de nós e não vai conseguir alcançar a felicidade, a alegria plena. Por quê? Porque o casamento nada mais é do que, meus queridos, meu querido Rodrigo, uma fábrica de aperfeiçoamento do caráter constante, onde dois seres totalmente diferentes, o homem e a mulher. Eles estão agora 100% juntos. Dormem juntos, acordam juntos, tomam café da manhã juntos, almoçam, jantam. É uma vida inteira e, nesse período, com certeza, algumas divergências de opinião acontecerão naturalmente e é neste momento que entra em vigor a oportunidade de lapidarmos o nosso caráter abrindo mão em prol da felicidade dele, em prol da felicidade dela, abrindo mão para fazê-lo feliz, para fazê-la feliz. Isso é algo muito nobre, isso só é possível através do casamento, do matrimônio. E também, o casamento é uma sociedade. O casamento nada mais é do que uma sociedade com o Criador do Universo. Igual a Agmarau, o Talmud escreve, que são três sócios na concepção de uma vida. O pai, a mãe e o Boreolado e o Criador do Mundo. Então, você, quando se casa, você está sendo sócio de Deus na criação. Não existe nada mais sagrado do que isso. Você e sua esposa agora estão juntos trazendo almas para o mundo, almas puras, e o nosso grande desafio é dentro do casamento, da construção desse lar, da construção dessa família, preservarmos a pureza dessas almas. Existem vários costumes que vocês devem ter notado, talvez nos nossos últimos stories, quando sim, eu tive a alegria e o prazer inigualável de estar lá participando da cerimônia de casamento dos nossos jovens, dos nossos alunos, dentro do projeto Olami, que o Instituto Ravsani é membro com muita alegria e com muita satisfação. A Rupá, por exemplo, que é o altar, essa cerimônia do casamento deve ser realizada sob céu aberto, preferencialmente sob céu aberto, lembrando o quê? Lembrando a bênção de Deus para que a semente de Abraão, a semente de Abraão fosse tão numerosa como as estrelas do céu. Então, nesse momento em que estamos dando continuidade à corrente de ouro desde Abraão, desde Isaac, Jacó, o povo de Israel, com este casamento, com este matrimônio, com este novo lar, está dando continuidade. É mais uma casa, é mais um tijolo na construção desse grande arranha-céu. Nós lembramos do pacto que Deus fez com Abraão, com Abraham, que as suas descendências seriam tão numerosas como as estrelas do céu. Então, a cerimônia do casamento é celebrada na roupa sob céu aberto. Existem outros costumes também, por exemplo, as sete voltas, são sete voltas que a noiva dá ao redor do noivo. Não é isso, Jankler? É que, às vezes, é difícil achar um par, está difícil para a mulherada, não? É como se fosse uma volta olímpica de comemoração. Não, não tem nada a ver com isso. Às sete voltas, vocês se recordam que quando o povo judeu, depois de 40 anos do deserto, eles vão finalmente entrar na terra de Israel, sob a liderança não mais de Moisés, não mais de Moshe, e sim de Yoshua, Josué, o novo servo de Deus, Josué, o novo líder, eles vão conquistar as cidades, e a primeira cidade a ser conquistada é Yerikó, é a cidade de Yerikó. E são as muralhas que caem, de que maneira? Sete voltas. A Shem pede para que eles deem sete voltas ao redor dessas muralhas e depois das sete voltas, quando se toca o shofar, essas muralhas, elas caem. Então, a noiva, quando ela dá sete voltas ao redor do seu noivo no momento do casamento, essas sete voltas também, elas fazem com que qualquer tipo de muralha, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de divisória entre ela e o seu noivo e o seu novo marido, caiam naquele exato momento para que a conexão das almas seja completa. Outro costume, na verdade, muito importante, qual é a Yankale? É do noivo, antes do casamento, o noivo vai até o Muro das Lamentações, ele vai até o Kotel, até o Muro das Lamentações. Por quê? Qual é a base desse costume? Por que o noivo, antes do casamento, ele vai ter que ir no Muro das Lamentações? para aprender a falar com as paredes? Não, estou brincando, estou brincando. Mas existe um ritual de arrependimento, existe um ritual de oração, existe um jejum, um jejum que os noivos fazem antes do casamento em si, por quê? O dia do casamento é uma antiga tradição que o noivo e a noiva eles jejuam na véspera, no dia do seu casamento, por quê? Desde o nascer do sol, até depois da cerimônia debaixo da Rupá e depois da Rupá eles vão para um quarto onde eles vão celebrar a primeira refeição como marido e mulher juntos, esse jejum ele se compara ao jejum que nós fazemos antes de Yom Kippur porque os nossos pecados são perdoados. Então, o dia da Rupá, o dia do casamento para o noivo e para a noiva é como se fosse o Yom Kippur e todos os pecados do noivo e da noiva naquele exato momento estão sendo perdoados, uma vida nova, uma página nova, uma nova realidade se inicia dali em diante. São muitos outros costumes, você tem a Kittuvar, por exemplo, o contrato de casamento, é um contrato muito específico em aramaico onde o noivo ele se compromete a cuidar dela, a amar ela, a proporcionar para ela todas as condições, joias, roupas, cartão de crédito Black Infinite sem limites. Todas as condições, tudo que ele precisa como marido, como provedor, ele assina na Kittuvar no contrato de casamento e essas obrigações são obrigações relacionadas ao noivo, ou seja, o homem tem o dever de sustentar a casa, o homem tem o dever de sustentar a sua família, o homem tem o dever de proporcionar para ela tudo do bom e do melhor. É óbvio que se ela quiser trabalhar, se ela quiser ter a sua independência financeira, se ela quiser também seguir a sua carreira, ela pode, mas a obrigação de pagar as contas da casa de sustentar a família é do homem e por isso que ele com o anel ele adquire ela para si conforme a lei de Moisés e Israel e coloca esse anel no seu dedo indicador e esse é o matrimônio em si na frente de duas testemunhas e o noivo diz você é a minha consagrada por intermédio desse anel como a lei de Moisés e Israel. Então ele colocando o anel no dedo da noiva ele adquire para si todas as responsabilidades, ele adquire para si todo o compromisso, ele adquire para si todo esse dever e essa missão de ser o pai, de ser o provedor desta casa, amar a sua esposa, proporcionar para ela e para os seus filhos todas as condições e acima de tudo dar continuidade a toda a nossa herança espiritual. Isso é uma sociedade entre marido e mulher, a mãe com as suas características peculiares, o pai com as suas características peculiares, homem e mulher, um completando o outro, vão construir os alicerces dessa casa. Existem determinados assuntos dentro da educação judaica que a mãe é a protagonista, existem determinados assuntos dentro da educação judaica que o pai vai ser o protagonista, mas os dois juntos engajados nessa missão vão construir um novo lar e vão passar para as futuras gerações toda a nossa herança espiritual e todo o nosso legado milenar. Depois da cerimônia em si na frente de duas testemunhas esse vinho ele é direcionado para o noivo e para a noiva e são sete as bênçãos da roupa e os rabinos mais importantes as pessoas mais próximas do casal são convidados para proferir essas sete bênçãos e logo no final quando você entende que a alegria está completa nossos sábios fizeram questão de nos conscientizar de que a alegria ainda não está completa e nós quebramos um copo na época do Talmud esse copo valia muito dinheiro um copo de cristal para conscientizar as pessoas que até mesmo no momento mais alegre a nossa alegria ainda não está completa enquanto o templo não for reconstruído enquanto nós não regressarmos para a terra de Israel e reconstruirmos o Beit HaMikdash então no momento mais alegre das nossas vidas e não só no casamento como em todos os momentos das nossas festividades em todos os momentos de orações em todos os momentos em que a reza de Moussav é recitada nós nos recordamos que a alegria ainda não está completa porque o Beit HaMikdash o templo ainda não foi reconstruído o Mashiach ainda não chegou ainda nós não regressamos para a terra de Israel para concluir essa retificação final que o mundo tanto precisa então nós quebramos o copo e após esse momento aí sim nós desejamos Mazaltov Mazaltov e nos dirigimos à recepção do noivo da noiva do Ratal e da Kalá e todo aquele que alegra o noivo todo aquele que alegra a noiva adquire para si também muitas bênçãos e este é um momento único na história das nossas vidas esse é um momento muito importante na história das nossas vidas esse é um momento muito importante na história do povo judeu porque cada casa cada lar cada nova família constituída como falamos é mais um tijolinho na construção deste grande arranha-céu que se chama Am Israel o povo de Israel então eu convido você que ainda não amadureceu na questão do casamento não importa se você é um rapaz ou uma moça se você ainda não amadureceu sobre a questão do matrimônio como é importante o matrimônio como é importante o casamento na trajetória de sucesso dentro dessa existência física eu acredito que essas palavras vão fazer você pensar novamente quebrar as barreiras do egoísmo e daqui em diante se programar se planejar para que você também possa celebrar com muita alegria a saúde a data tão importante do nosso reencontro com a nossa alma gêmea sorria com alegria desta vez deu tempo de responder três perguntas mas a produção está em cima de mim e as outras perguntas também serão respondidas em novas edições do Ravocene Responde que em breve gravaremos xalão fui e só com a casa vai e ство e e e e e